Você menina bonita Tô apaixonado, dá suspiro sem querer Hoje eu daria tudo na vida para conquistar você Hoje eu daria tudo na vida para conquistar você Ah, a minha vida é triste, não posso me controlar Meu coração não resiste, o desejo de te amar Por isso, menina, não brinque, não faça isso mais não Brincar de amor só causa dor, machuca o coração Brincar de amor só causa dor, machuca o coração Você menina bonita, corpinho encantador Não quer amar de verdade, só quer brincar de amor Meu peito apaixonado, dá suspiro sem querer Hoje eu daria tudo na vida para conquistar você Hoje eu daria tudo na vida para conquistar você Ah, a minha vida é triste, não posso me controlar Meu coração não resiste, o desejo de te amar Por isso, menina, não brinque, não faça isso mais não Brincar de amor só causa dor, machuca o coração Brincar de amor só causa dor, machuca o coração Brincar de amor só causa dor, machuca o coração Brincar de amor só causa dor, machuca o coração Brincar de amor só causa dor, machuca o coração Brincar de amor, machuca o coração